Camisa de um carro, sinto o Dolph Wright Outfit, gringo, trapstar, nanai Aquela menina de supremo, sempre foi meu naipe Vem pra minha cama que eu sou o hype Eu te avisei que eu era o hype Sente o clima, nice, nice, nice Quem não levanta a mão, tá correndo no guti Quem não levanta a mão, tá correndo no guti Quem não levanta a mão, tá correndo no guti Eu quero ver, quero ver Sente o clima, ó, ó, ó Faz pela mão, não, 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 não Da hora mesmo, aí Da hora mesmo, faz tempo que eu já não bolava Que nem se piso a de meu mano, como pisava Ria de rimã, cê é um animal Eu sou JCM, eu sou fona do normal Mas acontece, que aqui cê prevalece Quando a gente chega aqui, acontece Mas, parça, deixa eu falar Na moral, sem caô, mostra o LC Junior Na moral, que nada acontece Eu te respondo, vem com si O papo é idiota, cê se compreende Eu sou risada, eu tô travesso de levada A energia aqui, cê não entende, não arruma nada Vou mandar mais duas Então nas ideias construa, evolua Vou te matar na verdade, não é crua Aí, rima boa, mas perfeita É o sorrisão, no país onde sorrir não é comum Já que não é comum, a gente força um Entendeu? O que faz o rap com essência Cê sabe que nessa pegada eu mostro na vivência Fala a boca, meu mano, suave e pronto pro combate Meu mano, eu te faço derrota, eu te faço react Meu mano, na rima é sentença Você só fala merda, esse é o react tibia Você é engraçará e o patadinho Pequenininho Aí, sabe mano, meu camarada Você só ganha o grito porque foi gagada Tem facada no seu rim, eu roubo seu rim Aí, tira o meu sorrisinho, tá ligado? Pra dar risada, só faltou um cigarrinho de palha Eu te corto um pedaço como navalha Ô, que brisa é essa? Pode pá Cê tava discutindo pra ver quem ia começar Um atrapalhou o outro, foi uma papo escroto O Lins cê já usou, eu já vi que cê tá louco Fala a boca, meu mano, falou de dente Fazendo um sorriso, meu mano, cê sabe que eu sou coerente Enquanto meu mano sabe, eu sou coerente Mas hoje cê morre e foi caudinho, igual tiradentes Faz barulho pra batalha Isso, o Froden de rima Barulho pra quem curtiu as rimas de ria e lingo Barulho pra ria, hein, sorrisão Gostou, palminha, certo? 1 a 0, Ria de Lincoln, terminou, começa Agora eu te jogo na lava, ar e tente Vou matar o Lincoln, tal do presidente Se é ter perma de verdade, não promete Ai, nada, mano, seu verso, cê é decadente Nesse sorrisão, na precipitação Faço logo dois versos, tipo aro de canhão Aí É, quatro, não relato, um fruto, mano Na moral, eu não faço muito, você manda doido Mas eu vou comer o seijão com a noite, tá ligado? Tô obsoleto, agora eu te mato, mais o mundo preto Mano, cê falou que eu morro como tiradentes Cê sabe que nessa porra agora é um império Na verdade eu posso morrer como tiradentes Só que nessa porra cê é vendido por minério Excelente, muito minério Demorou, já que cê não é bonível Você é o vendido por minério Mas como eu quero cash, oh, ele é bonito Fechou, purifica agora Mandando um freestyle agora, meu mano Cê sabe que cê é decadente Fazendo freestyle, meu mano Cê falou que eu tiro a dentes Na batalha hoje eu tiro todos seus dentes Cê morou? Cala a boca, você é muito chato Meu mano, cê é autista Vai te fuder, toma um dia, vai procurar um dente Cala a boca, meu mano Sou a vina assinadora É bem aqui na improvisada Não é minério, é a mina de ouro Que eu levo pra minha quebrada Aí, meu mano, agora Sou a vina, eu vou chegando Cê não aguenta Eu posso ser até certo pra caralho Mas sou legal pra você Você é muito ruim Por isso que cê sempre foi no meu freguês Porque era pra mandar quatro Cê mandou dois Depois mandou seis Não tô entendendo, mano Aprende a contagem Já perdi a contagem Aí Acho que cê com o hoje Mas entrou nessa Eu aprendo a contagem Naquela contagem Só prema homenagem Pra você Dando homenagem De goleiragem Ou de besteiragem Rap você não faz, mano Só pila praia Mano Cê falou que leva mina de ouro Passa uma quebrada Pode pá Só que você leva menina de ouro Passa uma quebrada Mas não fortalece Nenhuma mina de lá Fechou? Por isso que fazendo rap E agora, meu mano Cê sabe que você vai apanhar Vai tomar no cun Vai tomar no cun Porque é simplesmente Só seus machos Cê quer ajudar Cala a boca, meu parceiro Eu sou a mina assinando o tempo Que eu vou chegando Só no sapatim Meu mano Eu não fortaleço As mina daqui Pra dar com quem Elas que fortalecem para mim Eu vou chegando Fazendo mensagem Meu parceiro Agora se ligando Deixa o busco Sem mafraça Esse daqui é o moleque Tem 13 anos E ele é cheio de caô As mina fortalece pra mim Ele acha que a vida É um filme pornô Isso é ilusão Isso é ilusão Aí tem dois tipos Mais barulho para a batalha Isso, praga de rima Barulho para quem curtiu as rimas de E aí, sorrisão Barulho para quem curtiu as rimas de Lincoln e Riagem Quem quer ter xeno grito o quê? Sander E aí, família Mas assim, barulho para cima Para quem curtiu as rimas de Sorrisão e Rian Barulho para cima Para as rimas de Riagem e Lincoln Riagem e Lincoln Próxima fase Barulho para os caras Também, na verdade É que eu achei que ele ganhou Primeiro, cara Foi mal Primeiro, cara